Pelo menos, por enquanto, o motorista não precisa se preocupar, né? Não, a normativa do Mercosul estabeleceu que os veículos produzidos a partir de, emplacados a partir de 1º de janeiro de 2016, será obrigatório já trazer as placas no padrão do Mercosul. E nós estamos colocando também como obrigatório no caso da mudança de domicílio ou mudança de categoria, uma vez que você muda a cor do carácter que vem impresso na placa. Agora, isso não vai ter um custo adicional para a pessoa que vai emplacar o carro dela? Não, porque a expectativa é que com essa padronização nós tenhamos uma manutenção dos atuais custos, né? O preço da placa não deverá ser alterado e acredita-se até que ele tenha uma redução de custos, uma vez que você tem o controle total desse processo, inclusive da padronização. O objetivo não é só a padronização, mas também oferecer maior segurança. É uma verdadeira identidade, um documento aí do carro, né? Sim, a nova placa no padrão do Mercosul, ela já incorpora alguns elementos de segurança que são adotados no mundo inteiro, inclusive os outros países que integram o Mercosul já adotam esses dispositivos de segurança e essa medida, esses vários elementos de segurança visam coibir também as possíveis clonagens de veículos, né? Que hoje não tem um controle muito rigoroso desse processo. A polícia que fiscaliza, ela vai ter também um maior controle, né? Tem elementos de identificação como aquele selo, né? Não sei se é o selo holográfico, que vai dar informações na hora de que veículo é aquele, quando foi emplacado. A placa, ela traz agora um código de segurança bidimensional, né? E nesse código você tem um número de série dessa placa e a partir desse número de série você tem a origem dessa placa, de onde ela foi fabricada, né? Qual é o fabricante e a qual veículo ela está vinculada. E essas informações vêm para a base Renavan, que é a base nacional de veículos, né? Do Denatran. E qualquer desvio dessa finalidade, dessa placa, você tem como responsabilizar, inclusive, criminalmente, quem produziu e quem fez a estampagem e colocou essa placa no veículo, que porventura seja um veículo clonado. Quem já tem o veículo vai poder fazer a mudança de placa? Como é que isso vai ser opcional? Sim, para o cidadão que quiser também mudar a sua placa para o padrão do Mercosul, ele poderá fazê-lo mantendo os mesmos caracteres que ele tem hoje. A grande vantagem para o cidadão é que ele traz também maior segurança para o seu veículo. Isso também vai facilitar, por exemplo, para veículos que cometem uma multa fora do... uma infração fora do estado dele, a aplicação de multa também vai ser facilitada com essa padronização, com o sistema todo interligado? O Brasil possui fronteiras com todos os países que integram o Mercosul, né? E nós temos hoje uma grande circulação de veículos entre esses países e um dos problemas que nós enfrentamos, em particular aqui no Brasil, é a impossibilidade de maior controle e fiscalização de eventuais infratores. Outra facilidade também é a circulação de veículos de carga, uma vez que você, tendo esse controle através de um padrão unificado para todo o Mercosul, uma futura integração entre os sistemas vai permitir com que você faça um controle mais rigoroso do transporte de cargas, transporte de passageiros e também da circulação de veículos particulares entre os países que integram o Mercosul. Já uma previsão para essa integração de todo o Mercosul? Os dados? O primeiro passo é essa padronização das placas. E continuam as discussões para que a gente faça uma futura integração entre os sistemas, de modo que eventuais infratores aqui no Brasil você consiga cobrar essas multas no seu país de origem.